Olá, boa tarde, interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Centro Aberto de Mídia no Rio de Janeiro o balanço sobre as telecomunicações durante a Copa das Confederações. É uma garantia que recebeu o número 11. Ela é, na sua origem, bastante ampla, é o compromisso geral do país das melhores infraestruturas e serviços de telecomunicações, enquanto o país seja prestado diretamente ou não pelo governo e as empresas brasileiras. E isso exigiu, então, ao longo de um bom ano, duríssimas discussões com a FIFA sobre a interpretação da chamada garantia 11. Num primeiro momento, tinha-se uma interpretação, que o texto permitia, de que o conjunto das infraestruturas necessárias aos serviços de comunicações seriam bancados pelo governo federal ou as empresas aqui existentes e prestadoras de serviços no Brasil. Isso evoluiu, depois de praticamente um ano, por uma visão muito mais orgânica, que era o que é legado, seja de infraestrutura, seja de qualidade de serviço e gestão, é um custo que será assumido pelo governo brasileiro. O que não for legado, será assumido pela FIFA. Só nesse conceito bastante mais objetivo e interessante para o governo brasileiro e para o Brasil, nós já tivemos um decréscimo de 20% dos custos. Um exemplo disso, o chamado Wanda, o decodificador e compressor de sinais de broadcasting. Duas, talvez três empresas no mundo, praticamente um contrato fechado, originalmente visto como infraestrutura, na primeira interpretação seria da nossa responsabilidade. Numa interpretação de legado, isto não é legado, isto é um aluguel que esse equipamento depois vai embora, passou para a FIFA. Satélite, por exemplo, backup de saída de sinal Uplink. Nós garantimos o Uplink, mas não contratamos mais satélite. O satélite é contratado, temos sim a necessidade, a capacidade de levar Uplink como backup de sinal. Não usado, a África do Sul não usou até o momento aqui, não foi necessário usar. Então, isto aí originou um orçamento inicial de 200 milhões para a Copa do Mundo, dos quais 60 já foram gastos com a Copa das Confederações. Desses 60, é basicamente a infraestrutura de rede para as, então agora sim, apenas seis cidades, Copa das Confederações, um grande link, um grande suporte, uma grande rede, que tem basicamente a chegada na cidade, aeroporto, área de hotéis e estádio. Isto aí são duas abordagens redundantes, totalizando em si 20 gigabits, que é onde então é prestado o principal serviço nosso, que é a saída e o recolhimento do sinal de televisão para o centro de mídia em Belo Horizonte. E aí a distribuição, não apenas para o mundo, mas também para o Brasil, que depois, prestado diretamente pela Telebrás, com o nosso presidente Caio Bonilla, depois pode entrar no detalhe. O segundo serviço, digamos assim, oferecido e garantido pelo Brasil para as telecomunicações da Copa, é o suporte aos serviços internos de telecomunicações, prestados privadamente pela empresa Oi. A FIFA contratou a Oi, como poderia ter contratado outra empresa brasileira. E o compromisso nosso, dado que são níveis de qualidade absolutamente 99,99, que, se não me engano, é um segundo numa taxa de falha admitida estatisticamente, o que é uma margem, como dá para dizer, 99,99, exige uma gestão, equipamentos, equipes, em que, então, nós tivemos um conjunto de serviços prestados também diretamente pela Telebrás, como o termo é serviço, ainda que ele tenha investimento, equipamento, mas tem também treinamento, gestão. A União, enquanto sócia majoritária da Telebrás, apenas repassa recurso para a Telebrás como investimento. Como isso não tem uma classificação num primeiro momento de investimento, houve, então, o envio ao Congresso de uma proposta de crédito extraordinária para poder contemplar esse tipo de recurso. É isto que, na medida provisória, num primeiro momento, na comissão do Congresso, estamos trabalhando com o Senado para rever, é o que não foi aprovado. Então, gostaria aqui, claro, depois podemos entrar em mais detalhes, de explicar o que é exatamente o 43. Não aprovado, mas que o contrato é de 33, é menor do que esse total, e que já vem sendo executado, prestado, e esperamos que possa ser pago assim, que o Congresso entender melhor que, mesmo com o nome de serviço, aqui teve também investimento, gestão e equipamento. E que nos dá esta qualidade do sinal que estamos tendo nessa cobertura, essa Copa das Confederações. A forma preliminar, inicial, são estes alguns elementos, que, então, o presidente Caio Bonilha, e nosso responsável geral pela fiscalização das frequências e uso de equipamentos, Tiago, pode, então, acrescentar. Na verdade, eu não falei nada sobre todo o nosso trabalho na qualificação e na gestão do sinal, mas isso depois o Tiago pode fazer. Caio, então? Obrigado, César. Caio, por favor. Boa tarde a todos. Como o secretário já se alentou, a Telebrás foi escolhida pelo governo federal, pelo Ministério das Comunicações, para a prestação de serviços, então, da Garantia 11, relativamente, inicialmente, aos serviços de transmissão de TV em alta definição, e, posteriormente, em alguns serviços de mídia. Essa escolha ocorreu quando a Telebrás tinha dois anos de atividades desde sua reativação. Portanto, foi, eu diria, uma ousadia do governo e uma demonstração de confiança no trabalho da Telebrás. Foi e está sendo, porque a Copa das Confederações ainda não acabou, um grande desafio para a nossa equipe técnica, um grande desafio de logística também. Hoje, nós temos pouco mais de 200 profissionais trabalhando nas seis cidades envolvidas na Copa, nos estádios e nos centros de broadcasting em Belo Horizonte, e no centro de controle operacional aqui no Rio de Janeiro. E, até agora, os serviços, como o secretário já comentou, estão totalmente dentro das especificações da FIFA, que são extremamente rígidas, como ele falou, de 99,99% de disponibilidade. E isso, para nós, a Telebrás, tem alguns resultados extremamente positivos para o país. Nós, como uma operadora estatal, que foi reativada essencialmente para tratar da questão da divisão digital que nós temos no país hoje, e nós somos, então, um dos pilares do Programa Nacional de Banda Larga. Com isso, o grande legado, ou os grandes legados que isso trazem para o país, após essa Copa das Confederações, é, primeiro, que nós comprovadamente temos uma rede de altíssima confiabilidade em padrão internacional. Segundo, que, ao mesmo tempo que nós temos uma rede em padrão internacional, também nós demonstramos que o nosso grupo de profissionais, eles também têm um nível internacional. Ou seja, a Telebrás, ela se equiparou em pouco mais de três anos, ou um pouco menos de três anos de operação a todas as outras operadoras existentes no país, o que é um ganho significativo para o país e para a população brasileira. Também, um outro ganho significativo foi que nós tivemos que ampliar significativamente a capacidade da nossa rede nacional, nós temos hoje mais de 25 mil quilômetros implantados, sendo que, para a Copa das Confederações, nós usamos um pouco mais de 10 mil quilômetros nessa rede para atender as seis cidades. E essa alta capacidade já está disponível, então, para atendimento do Programa Nacional de Banda Larga. Além disso, nós tínhamos previsto um projeto de redes metropolitanas que nós ampliamos para o atendimento da Copa das Confederações. E essas redes já estão sendo ampliadas, então, para atender a periferia das grandes cidades, que é também um projeto importante do governo federal, que é estender, então, o acesso à internet às áreas periféricas das grandes capitais. Nós já temos um projeto aqui no Rio de Janeiro, já temos um projeto de desenvolvimento em São Paulo, e estamos iniciando também um projeto de desenvolvimento em Belo Horizonte. Então, eu acredito que foi, para nós, um desafio bastante grande. Nós, até agora, não acabou a Copa, então, é bom cantar muito a vitória. Nós recebemos, em todas as oportunidades, elogios da área responsável por mídia da FIFA e representam, então, para os profissionais da Telebrás um grande desafio que eles venceram e que colocam, então, a empresa em um outro patamar. E eu tenho aqui que deixar publicamente meus agradecimentos a todos eles. Boa tarde a todos. A Anatel, na sua missão de controle do espectro como regulador de serviço, teve já há algum tempo a interação com a FIFA para poder fazer a coordenação das rádios frequentes que serão utilizadas, aquilo que vai ser usado na transmissão do evento. Então, tivemos a oportunidade de deixar um legado em certos equipamentos mais novos, mais modernos. Com certeza, vão nos ajudar muito nesse controle de espectro e combate ao uso indiscriminado da rádio frequência. Então, fizemos também, durante todo o evento, tivemos presente, fazendo trabalho de etiquetagem, abordagem e coordenação para garantir que tudo saísse da forma correta e adequada. Então, isso gerou uma grande experiência para a gente, no âmbito do controle do espectro, todos aqueles eventos que ainda virão, como a própria Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos aí na frente. Com relação ao serviço, a gente acompanhou a implementação, apesar do pouco tempo que foi disponibilizado para as empresas colocarem o serviço dentro dos estádios, mas tivemos acompanhamento para tentar garantir o mínimo possível. A fiscalização, durante todo o evento, teve dentro das empresas fiscalizando em loco, e isso facilitou muito o nosso controle, deixa também uma experiência, uma nova forma de agir, de fiscalizar da Anatel. E, assim, um grande balanço, a evolução desse serviço ao longo da competição. A gente teve dificuldades no primeiro jogo em Brasília, até pelo desafio de atender 80 mil pessoas dentro de um único espaço de tempo, e a gente percebe uma melhoria contínua, até agora, o último jogo no Mineirão, que já foi um serviço bem mais adequado, apesar de todo o desafio de engenharia, que é atender esse montante de público num pequeno espaço, num espaço reduzido do estádio. Obrigado. Obrigado, Tiago. Vamos passar, então, para as perguntas. Eu solicito que se identifiquem em nome e veículo de imprensa, por favor, Tiago. Boa tarde, Tiago Rogério, do Jornal do Estado de São Paulo. Para o secretário, o secretário, o senhor começou a falar sobre essa questão dos 43 milhões, e aí o senhor disse que explicaria depois. Então, eu queria saber qual é a posição do Ministério das Comunicações. Eu expliquei, eu disse que ampliaria a minha explicação, caso necessário fosse. A gestão desta rede, que envolve equipamentos e tem um nível de investimento, mas também pessoal, serviço e software, contabilmente se enquadra como serviço. A União, ao transferir recursos para a Telebrás, transfere exclusivamente para despesas de capital. Então, nós não tínhamos base orçamentária, ainda que houvesse dinheiro, para contratar a Telebrás, porque isso era conceitado como serviço. Então, fizemos uma proposta extraordinária ao Congresso para 43 milhões, para contratar a Telebrás para serviços. É isto que, na Comissão da Câmara, não foi aprovado. E nós agora vamos dialogar com o Senado para eles perceberem que aqui tem legado, tem serviço já executado em execução e tem uma riqueza para o Brasil. E a preocupação que tiveram os senhores deputados quanto a um diálogo com o que acontecia na rua, que é absolutamente legítimo, nós estamos aqui para explicar e dizer sim, esse dinheiro precisa ser liberado, ele nem é 43, 43 é a dotação, o serviço foi contratado por menor valor, por 33, e tem legado e tem validade e é um benefício para o Brasil. É uma questão de diálogo na nossa avaliação. Próxima pergunta. Secretário, meu nome é Vinícius, sou repórter do UOL. Eu gostaria de... Eu não entendi com relação a essa explicação. O senhor falou que o serviço já foi contratado... A explicação sobre esse mesmo tema dos 43 milhões. Isso, já foi contratado, mesmo antes da aprovação da União contratar o serviço, é isso? Já foi executado? A contratada foi a Telebrás. Sim. E a Telebrás, por sua vez, tem equipamentos contratando serviços, equipe, gente, ela faz a gestão da rede. A rede física custou 63. Aquela que eu falei originalmente, nas seis capitais, de um orçamento original de 200, ainda com as seis que ainda faltam. Para a iluminação e gestão dessa rede e os equipamentos para este nível de qualidade, temos um contrato de 33 bilhões em execução. Já tem serviços prestados diretamente pela Telebrás, eventualmente a Telebrás contratando terceiros, software contratados, equipamentos alugados, equipamentos comprados, que poderá, então, dar com mais detalhe esta informação ao presidente da empresa. Só para complementar, mas, assim, pelo que eu entendi, talvez você tenha entendido mal, mas já foi contratado e hoje o Congresso negou. Vocês vão tentar reverter, mas se o Congresso manter essa negativa de passar essa verba? Olha, nós poderemos entrar aqui numa discussão da interpretação da execução orçamentária. A minha área orçamentária, por exemplo, entende que os orçamentos já tendo sido empenhados, já podem ter sido gastos e, eventualmente, essa medida terá uma dimensão mais simbólica do que efetiva. Mas eu diria que isso é controverso, mas tampouco chegaria no outro extremo de que a despesa jamais poderá ser feita e os serviços desfeitos. Desfeitos não serão, porque, se não forem desfeitos, não teremos a gestão da transmissão que estamos tendo. O prejuízo para o Brasil será irreparável. E eu creio que, se conversarmos com os senadores, eles terão perfeitamente a compreensão do que significou simbolicamente o gesto deles, absolutamente previsível, aceitável e corroborado, mas, objetivamente, o prejuízo que isso trará. Agora, só mais duas perguntas, já que eu entendi aqui. O senhor falou na última coletiva da FIFA que, em Belo Horizonte, o senhor dizia fazer uma avaliação dos serviços de tecnologia e planejar a expansão para a Copa do Mundo e tal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse resultado, dessa avaliação, se tem algum planejamento já. E, para o Thiago, eu gostaria de saber se os torcedores, que o senhor mesmo falou, têm sentido alguns problemas na estreia da Copa das Confederações, com o de internet. Alguma empresa foi multada? Alguma sanção foi aplicada por causa dessas falhas? Bom, ainda não. Na verdade, a percepção nisso é muito pontual. Como você tem um público muito grande, junto numa mesma área relativamente pequena, comparando com a extensão do município, ou mais ainda com a extensão das áreas de prestação de serviço, que são muito maiores, você pode ter dificuldades momentâneas ali, no período de uma, duas horas. Então, isso, ao fim do período regulamentar da Anatel, vai ser avaliado. E, se no somatório total houver, de fato, algum descumprimento, isso será apurado e punido na medida do possível. Agora, nesse momento, não teve nenhuma punição ainda. Isso vai ser apurado e verificado se há necessidade, há algum descumprimento com relação a esse período de duas horas, que houve uma certa dificuldade. Sobre a reunião, então, que realizamos ontem, ontem, antes do jogo da bela vitória do nosso país, sobre o Uruguai, chamado debriefing, para mim, uma reunião de avaliação, mas, na linguagem técnica, debriefing. Fez-se, cada qual, a sua avaliação. A própria FIFA fez uma avaliação dos nossos serviços, bastante, eu diria extremamente, mas vamos deixar modestamente só com bastante positiva. E nós tivemos uma avaliação bastante crítica de algumas necessidades que, os tempos em que a FIFA nos dava informação, pode ter prejudicado o nosso trabalho. Por exemplo, aonde vai vender o ticket. Então, essa informação, muitas vezes, surgiu da última hora, e até preparar a rede, para dar a rede extraordinária, para aquele shopping, para aquele estacionamento, foi um problema. Outro, a própria FIFA não tem tanto controle. Onde é que realmente vai treinar o time, que, então, nós temos que ter uma certa capacidade de cobertura para o campo do Náutico, porque tal país resolveu treinar lá, aquele dia, ou o Uruguai, quando teve problema com a chuva, e que nós temos que, não é uma obrigação direta, digamos assim, contratual, mas sempre é bom vocês, quando estão cobrindo um evento como um treino, principalmente jornalista do país, que ali está, tem boa cobertura. Então, o tempo para os chamados, key locations, tem que ser muito bem antecipado. Outra questão forte é as obras. As obras, lamentavelmente, quer dizer, é uma preocupação corretamente com o centro, que é a grama, o estádio, que os temas de telecomunicações, a sala, os equipamentos, os lugares de abordagem, em alguns momentos, no quadro bastante apertado do cronograma das obras, ficou por fim. Desde como é que está a obra no entorno, que, evidentemente, por natureza de uma obra civil, fica por fim, só que é passando pelo entorno que chega a rede para entrar no estádio. Eu dava o exemplo, Recife, já até me perdi nas contas, acho que dá para dizer que é uma média de 11 rompimentos do nosso cabo na chegada, dos dois cabos, da dupla abordagem, na chegada da rede em Recife. Bem, eventualmente, a empreiteira responsável por fazer a jardinagem não estava devidamente informada que naquela região, naquele ângulo, naquele trajeto, tinha uma fibra da Telebrás, que, em funções de questões geológicas e tudo mais, não estava a 5 metros abaixo do solo, estava a 50 centímetros, como costuma estar. Então, desde a precisão, então, de pré-engenharia, de onde é que chegam exatamente os cabos, e depois também a estrutura interna dos cabos. A própria FIF, em alguns momentos, atrasou a preparação de todo o cabeamento interno para, então, ter a nossa saída, não apenas para a Broadcast e Telebrás, mas também para o conjunto das telecomunicações do evento. Então, isso tudo são temas em que a própria prazo, prazo de os seis estádios, das demais seis capitais que complementam, então, para a Copa do Mundo, o prazo é dezembro. Logo, em acontecendo em dezembro, 30 dias a mais, 30 dias a menos, o prazo que teremos, então, para junho será de cinco a seis vezes superior ao prazo que tivemos agora. Então, há detalhes, mas elas se concentram em tempo para trabalhar. Porque saber trabalhar, todos sabemos, é a questão de tempo, previsão e, realmente, um planejamento muito detalhado, principalmente da área de telecomunicações e Broadcasting. Isto foi a questão mais geral da parte do governo e um pouco de Telebrás, e também deixo para o próprio Tiago alguns elementos da reunião em Belo Horizonte ontem. Cai, você que faz tempo que não fala. Não, eu acho que o secretário resumiu as dificuldades que ele apontou aqui, na maior parte das vezes, foram relativas a problemas de rede da Telebrás. Nós tínhamos pedido a todos os comitês locais que nos informassem aonde as obras de ampliação estariam passando, justamente para nós evitarmos a passagem dos cabos por essas obras. construímos, em alguns casos, onde eles nos indicaram que era para construir, e em alguns lugares, como o secretário ressaltou no caso de Recife, nós tivemos alguns problemas que redundam em ter que refazer um trabalho que já tinha sido feito, e lá foram 11 vezes mesmo. E a gente espera agora, nessas demais cidades, que a gente tenha com eles uma maior previsibilidade, já que eles vão ter mais tempo para trabalhar os seis demais estados. Então, essa é uma questão que a gente espera que seja minimizada para a Copa do Mundo nas demais seis capitais. Eu acho que, em grandes termos, são essas as questões. Nós temos questões também com as prefeituras, mas de passagem, de licenciamento, mas todas elas, a Telebrás teve um grande aprendizado na Copa das Confederações, e como tratar com múltiplos órgãos. Nós temos, só para a Copa do Mundo, mais de 30 acordos assinados com prefeituras, com, às vezes, secretarias estaduais, algumas empresas de processamento de dados, etc. Então, foi um grande aprendizado que nós tivemos, que, então, vai nos ajudar para a Copa do Mundo, para as demais cidades, a gente ter uma maior facilidade e já saber ir mais rápido, então, com quem falar e como falar, para obter um resultado mais rápido. Próxima pergunta. Eu vou pedir licença antes da próxima pergunta e complementar uma anterior, que faltaram algumas informações, que, bem assessorado, jornalista também, Fábio Koletsky, participou diretamente comigo do acompanhamento de todas as questões da Copa. Vocês devem estar lembrados que houve a chamada MP600, não sei se lembro pelo nome, mas que autorizou, então, uma medida provisória, que autorizou o governo também a realizar serviços para infraestrutura, para o apoio à Copa das Confederações e Copa do Mundo. Originalmente, nós tínhamos investimento e incluiu serviços de telecomunicações que não estavam previstos originalmente. Então, nós apresentamos e o Congresso aprovou a contratação de serviços de telecomunicações para a Copa. Então, o que eu passei a explicar foi já na fase 2, que é a MP, então, que diz qual era a dotação necessária, 43 milhões. É a MP, gente. A MP, no momento que ela é publicada, ela tem validade. Então, nós já contratamos legal e ordinariamente na medida que a MP estava em andamento. Então, não houve eventual contratação indevida, sim, não se concretizou no prazo devido. O que acontece quando a MP não é aprovada, como é que é a retrocessão, digamos, aqui, daquilo que já aconteceu. Então, é isso que eu gostaria de observar. Além disso, mesmo com a previsão de dispensa de licitação em sendo feita pela Trebrás, nós fizemos um levantamento geral de preços no mercado. Então, contratamos com autorização ao melhor preço e, até agora, demonstrando ótima qualidade. Obrigado, César. Mais alguém? Boa tarde. Eu sou Paola, sou do Valor Econômico. Eu queria tirar uma dúvida com o Tiago e depois fazer uma pergunta para o Caio. Desculpe a minha ignorância, mas eu queria saber o seguinte. Por lei ou por determinação da Anatel, o que as empresas têm que fazer nos estados? Que tipo de serviço elas têm que prestar? E, Caio, eu queria que você falasse um pouco mais do legado. Quer dizer, o que você falou da banda larga, do programa, mas o que de fato, em números, fica para o país de legado de todo esse custo que a Trebrás teve para realizar a COP e o que pode ser usado, de que forma pode ser usado para o país? Por favor. Obrigada. As obrigações regulatórias que a Anatel impõe são por área de prestação de serviço. Para dar um exemplo, no caso aqui do Rio, seria o CN21. Então, ele tem consolidado das metas de qualidade por CN. Então, não há uma obrigação específica para os estádios. Existe, sim, a obrigação de cobertura naquele ponto. Então, ela tem que atender tanto com 3G quanto com 4G. Devido ao edital de 4G, já previa essa cobertura. Em 50% do município, assim como nas áreas de interesse FIFA, nos estádios, nas áreas mais específicas de hotéis. Então, objetivamente, era mais a questão da cobertura. É claro que, se ocorresse algum tipo de exagero, a Anatel podia tentar verificar, averiguar alguma situação mais complexa. A princípio, não. Houve problemas que são problemas inerentes à engenharia. Mas tudo isso ainda vai ser avaliado no balanço, até porque ainda não terminamos a Copa, ainda tem mais dois jogos. E tudo isso vai ser avaliado. Mas, objetivamente, a obrigação de qualidade regulamentar é mais... Os índices são consolidados por área de prestação, por CN. Então, não tem nada localmente ali. Porque, se você pegar aqui no Maracanã, você fazer um índice pelo bairro é muito específico. Bom, com relação à questão dos legados, porque não é só um legado, nós temos um legado que vamos chamar de físico, que é a rede física da Telebrás. O que aconteceu? A Copa das Confederações foi uma grande oportunidade para nós para acelerarmos os nossos projetos. Normalmente, projetos que estavam na fila, digamos assim, em determinados órgãos estaduais, principalmente, saíram da fila para um atendimento mais imediato. Isso possibilitou, então, que nós acelerássemos a implantação da rede. Uma outra questão que é importante para nós é que nós estamos disponibilizando uma capacidade que ela vai reverter, não o backbone, só o backbone, só para vocês entenderem, é a rede de longa distância, na telecomunicação chama de backbone. A rede de longa distância. Então, nós estamos implementando com a capacidade, que é para atendimento de sinais de TV em alta definição, que vai propiciar que a Telebrás tenha já, se não a maior, uma das maiores redes de alta capacidade do país. Como eu falei, já cobre o país inteiro. Então, esse é um outro legado, porque vocês sabem, vocês são do meio de mídia, o mídia, principalmente o vídeo, tem acelerado exponencialmente o uso de capacidade de banda na internet. Então, a rede da Telebrás já está preparada para esse crescimento exponencial. Uma outra questão, que é um outro legado, que eu acho também importante, não só para o país, mas também para a Telebrás, é a imagem que ficou da Telebrás como operadora de nível internacional, que cumpre, então, os padrões mais altos de qualquer outra operadora internacional de telecomunicações. Eu acho que esse é um outro legado, que mostra uma empresa estatal de telecomunicações que se iguala a qualquer outra operadora internacional de telecomunicações. Obrigado. Mais alguém? Tiago? Secretário, domingo a gente tem Brasil e Espanha, final aqui no Maracanã. O Ministério das Comunicações, ele pode garantir um sistema de telecomunicações 100% para esse jogo? Não por dois motivos. Um, porque estatisticamente 100% ninguém trabalha. Mas, mais além da estatística, telecomunicações são um serviço de responsabilidade da União, mas prestado por operadoras comerciais privadas. É um serviço privado, não um serviço estatal. Logo, nós temos um papel regulador e trabalhamos no mercado atacado, que é o que a Telebrás vem fazendo, e na regulação. Agora, quem presta os serviços, e dos quais, inclusive, os senhores contratam, são operadoras comerciais, algumas de dimensão nacional, outras internacionais, e que, sim, nós temos 100% capacidade de controlar a qualidade delas. E, em não sendo de qualidade suficiente, penalizá-las. Mas, até mesmo a qualidade delas depende de rede e capacidade de gestão e de geraria de cada uma das operadoras privadas. Eu, desculpa aqui, mas eu esqueci de parte da minha resposta para a jornalista do Valor, que é uma parte também importante, que é o legado nas regiões metropolitanas. Isso é muito importante, como eu falei na minha fala inicial. Nós aceleramos significativamente a implantação de redes metropolitanas, que, como regra, são de difícil implantação, por questões de licenciamento. Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos que licenciar as nossas obras quilômetro por quilômetro, em média. Então, por exemplo, nós fizemos mais para fazer aqui, que nós somos um pouco mais de 100 quilômetros, são mais de 100 projetos que nós temos que submeter aos órgãos competentes da Prefeitura do Rio de Janeiro. E o que acontece, então, o que vai acontecer no Rio, dando um exemplo no Rio, nós chegamos ao aeroporto do Galeão, para atendimento, que era um dos requisitos de atendimento, e nós vamos estender essa rede, já agora, para o projeto de cidades digitais aqui no Rio de Janeiro. Então, nós vamos estender essa rede para o resto da Ilha do Governador, para atendimento à população da Ilha do Governador. Então, nós estamos estendendo a rede ao Rio Centro, passando para o Jacarepaguá, nós vamos estender essa rede, então, para atender aquela região um pouco da zona oeste do Rio de Janeiro. Só dando como exemplo o Rio, que vocês conhecem mais a geografia da cidade. Mas, em São Paulo, isso vai acontecer a mesma coisa, como eu falei, em Belo Horizonte e nas demais capitais, que é o investimento que o governo federal está fazendo em redes metropolitanas, então, para atendimento à população de baixa renda. Isso é um legado importantíssimo também. Eu, na pergunta anterior, me concentrei na resposta, na qualidade dos serviços de voz e dados de terceira e até mesmo de quarta geração, prestado pelas operadoras. Mas, evidentemente, mesmo não sendo sem, eu lembro que, na resposta anterior, eu havia lembrado que o nível da qualidade de serviço contratado e executado pela Telebras na transmissão do sinal de televisão é de 99,99. Esse foi garantido nos 15 jogos até agora e continuará garantido em 99,99 para o jogo que esperamos com a vitória do nosso país, sobre a Espanha, no próximo domingo, aqui no Maracanã. Próxima pergunta. Vamos caminhar para o encerramento. Pergunta para o secretário. Meu nome é Leonardo, sou repórter da TVNBR. Eu gostaria que o senhor confirmasse quanto de orçamento que estava previsto para o conjunto de telecomunicações antes desse entendimento do governo e da FIFA do que era a responsabilidade de cada um, quanto em valores que foi economizado pela União após esse entendimento, e uma breve avaliação, embora a Copa ainda não tenha acabado, se o governo conseguiu, então, alcançar os principais compromissos assumidos pela FIFA, qual é a previsão para 2014? Olha, era um orçamento original de 200 milhões, com aquelas obrigações que eu dizia para vocês que depois nós transferimos à FIFA, mas também absorvemos, por exemplo, este de 43 milhões, que está sendo 33, é gestão de serviços, digamos assim, originalmente no conceito original, não estava conosco, mas na soma é em torno de 20. Mas veja, nós recém fizemos 6, gastamos diretamente, investimos e gastamos diretamente em torno de 33 mais 60, 90, mas já fizemos as grandes redes internacionais. Eu acho que nós seguramente gastaremos abaixo desses 200. O quanto será? Será 1% abaixo ao final da Copa do Mundo? Ou será 10 ou 15? Em tese, tende a baixar mais ainda, porque temos expertise, sabemos comprar, haverá mais competição, e as redes já estão mais maduras. Mas não saberia arriscar hoje o quanto será, mas seguramente não que você gastará todos os 200. Agora, é uma previsão. A preparação está um pouco derivada da primeira reunião muito preliminar que fizemos ontem junto com a FIFA. É prazos, é na engenharia, um pouco mais de atenção às salas e aos caminhos dos dutos dentro e fora do estádio. É o reforço da rede, desta grande rede internacional, que fizemos, então, basicamente, da Copa das Confederações. é preciso fechar o anel no sul e contemplar o norte do Brasil, ainda com a rede própria. E, a partir daí, a expertise acumulada pela Telebrás, pela Anatel e pelo próprio Ministério é um legado, digamos assim, imaterial que eu gostaria que pudesse ser destacado ainda com essa imaterialidade. Mais alguma consideração dos senhores da mesa? Posso fazer uma tempo só para concluir? Olha lá. Foi falado que, entre 2011 e 2013, foram construídos, acho que são 25 mil quilômetros de rede. Então, a rede, para a Copa do Mundo também, ela já está pronta? É preciso construir mais? Como é que está a previsão com relação a isso? Não, o único trecho de rede que nós ainda não construímos para a Copa do Mundo é o trecho que vai para Manaus, que sai da represa em Tucuruí e vai até Manaus, que é um projeto que nós estamos desenvolvendo conjuntamente com empresas privadas. Esse é o único trecho que ainda não está contemplado. Natal está dentro do nosso Anel Nordeste, Porto Alegre e Curitiba estão dentro do nosso Anel Sudeste, que já estão em operação, e Cuiabá já está em operação. Inclusive, nós estamos chegando já em Porto Velho, já passando por Cuiabá. Então, a nossa única grande desafio, que, na verdade, já foi feito, que é o Leão de Tucuruí, nós temos um par de fibra ótica no Leão de Tucuruí, que nós vamos iluminar para atender Manaus. Esse é o nosso grande desafio que nós temos para a Copa do Mundo do ponto de vista de backbone, do ponto de vista de rede nacional. E aí construir os acessos em cada uma das cidades. Natal, Cuiabá, Porto Alegre, tranquilo, porque Porto Alegre e Curitiba já têm muita rede desenvolvida. Cuiabá nós já estamos construindo, Manaus nós já começamos a construção também. Nós não vemos grandes atropelos, a não ser essas questões de previsibilidade no entorno, nas obras viárias que estão sendo feitas. Essa linha tem 2.500 quilômetros, mais ou menos 2.500 quilômetros. Entre Tucuruí e Manaus, se eu não estou enganado. Capacidade da rede. A capacidade em gigabits? Não, não, para FIFA está sendo usado 20 gigabits. Nós estamos equipando a rede com muito mais que isso. Porque o custo de você equipar com 20 e equipar com três vezes mais é marginal a ampliação, porque você vai ter que deslocar técnico, vai ter que fazer todo o trabalho de implantação. Então, nós já estamos colocando uma capacidade muito superior que fica como um legado. 80 gigabits no começo. Ok, gente. Obrigado a senhores. Obrigado a todos e a todas. Boa tarde. Boa tarde. Você acompanhou ao vivo do Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro, a apresentação do balanço dos investimentos em telecomunicações. Dos 200 milhões de reais previstos para a infraestrutura de telecomunicação da Copa do Mundo, cerca de 90 milhões de reais já foram investidos nas seis cidades que cediam a Copa das Confederações. Os serviços incluem a disponibilidade de redes, equipamentos e as comunicações de telefone, dados, áudio e vídeo necessários para as competições. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.